Aplausos 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 O amor em teus olhos O amor que há bem é inconstante O amor que vem é inconstante Eu acho que o teu não sai já de frente não Continua igual ao meu como ele era antigamente Lá eu em teus olhos que o nosso mundo está cansado Lá eu em teus olhos e curtações que o meu passado Lá eu em teus olhos que o nosso corpo nesta hora Uo em teus olhos que o meu passado Lá eu em teus olhos O que foi pecado? Teotrona 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 É preciso ter uma lata bestial também E começar a cantar E começar a cantar Mas Eu gosto muito Do fato, gosto muito da música portuguesa E ao contrário dos portugueses Quem gostam de tudo quanto é estrangeiro Eu gosto de tudo quanto é português Eu ao contrário nada E nós também somos muito sim Eu realmente Não tenho voz nenhuma para cantar Não apanhar Há só uma coisa que eu sei É muito bom Eu sou capaz De tocar Não evitar Não gostar Não aprendi Mas toco o piano Por ter um ouvido excelente Eu estou em casa E cada vez que toco uma música Eu toco o piano logo ao primeiro Não, não, não é Tenho um ouvido realmente muito bom A única coisa que eu tenho bom É muito ouvido E daí valeu a pena E daí valeu a pena Ainda bem, muito obrigado Realmente Realmente voz Tinha uma coisa muito boa No lição Camões Onde eu tinha estudos No lição Camões Eu era um aluno Em que Naquelas matérias que eu não gostava muito Tinha nove, dez, oito, dez e tal E nas duas modalidades Onde eu fui o melhor aluno Era o canto coral Que tive dezenove E era a ginástica Onde tive dezenove Aí era o melhor aluno Agora, quando era matemática Era nove Nove Portanto, a partir daí É que eu me convenci Que só podia ser isto Ou podia ser mudo Ou podia ser professor de educação física Ou era treinador De qualquer modalidade desportiva Se eu só houvesse naquela altura E isto acontecia Agora, perdi um bocado de tempo Mas de qualquer maneira Continuo a achar Que a nossa música A música, por exemplo Que é desconhecida Em muita parte do mundo Estão a ter neste momento Uma música Aquilo que eu acho que é indispensável É conseguir arranjar Casas de fatos como já há Em Espanha Parece que este ano Vão fazer também em Paris E em Paris há muitos portugueses Será um sucesso fantástico E tentar conhecer A nossa música Por toda a Europa Uma coisa A Holanda também É uma tentativa Porque é uma coisa Que eu na música não gosto É As pessoas que gritam muito Para mostrar que têm boa voz Começam aos gritos Eu acho que Eu acho que para se cantar o fato É preciso ter o sentimento De dizer as palavras com esse sentimento Não é como Estraque Que são Que cantam muito bem E eu isto Não sou capaz de fazer Porque não sei Não sei Mas tenha lá Mas há tudo de dizer Que a mim e que eu canto Eu canto Não sei Não sei Não sei Este segredo